O caso do Bolsonaro e do Trump é aquele típico caso que eu já fui muito fã, mas hoje em dia o que é low profile, sou paz e descanso, portanto ninguém me chateia, mas eu já fui fã, quando era mais jovem, daquela máxima que é falem mal de mim, falem bem de mim, mas falem sempre de mim. E o Bolsonaro e o Trump foram aqueles exemplos práticos, toda a gente andava a falar, toda a gente tinha a sua opinião e eles acabaram por ganhar. E eu ainda me pergunto como, mas isso é para a estatística e é para os votantes, eles é que sabem. Eu não votei em nenhum deles, portanto aí não poderei ter opinião. Mas a rede social, é tão fácil usar uma rede social para nós dizermos aquilo que queremos, que porventura isso depois também leva a outro assunto, que é as pessoas à frente do mecran dizem muita coisa que não dizem pessoalmente e quando estamos a falar em ofensas, quando estamos a falar em ameaças, esse tipo de coisa depois traduz-se para uma moldura penal e isso as pessoas às vezes nem sequer têm noção que se disserem eu vou-te matar no Facebook, que isso pode ser considerado crime, as pessoas não sabem que se divulgarem informações privadas isso pode ser considerado crime, portanto há pessoas que nem sequer têm essa noção. Mas da mesma forma que não têm essa noção, têm a perfeita noção que se um influencer disser e aconteceu um caso recentemente com um influencer digital, que é o Ant, que disse uma coisa sobre uma empresa que era a PTISP e esteve toda a gente, e quando eu digo toda a gente são os miúdos dos 10 aos 16 anos, mas ainda assim é toda a gente, toda a gente a cascar na PTISP, no Instagram da PTISP e a minha pergunta é eu nem sei bem qual é a história, porque é que eles já estão a cascar na empresa? Portanto, basta alguém ter uns quantos milhares de seguidores e dizer umas coisas que conseguem motivar e influenciar pessoas, basta saber como, portanto é uma ferramenta muito perigosa, mas ao mesmo tempo muito poderosa que tem que ser limada com algum cuidado e nunca vai haver uma boa legislação para isso, vai certamente haver alguém que a tente controlar ou minimizar, mas nunca se vai poder controlar a internet de uma forma, ou legislá-la de uma forma que seja 100% boa para todos, portanto a internet é um mal de alguns e é o bem de outros. Tchau!